. 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 Amém. 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 Sabe uma função minha? A primeira vez que eu cresci no Londres eu tava numa festa lá em Pequilín, no meu aniversário e ele chegou e disse, Eni, meu senhor ia cantar a música por você. Eu falei, qual é a função que você vai cantar? Ele pediu pra cantar essa, dá um passeio de menor pra mim mesmo agora. A música diz assim ó... Música 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 Música